Olá meu amigo e minha amiga, escolha hoje ser livre. Quando recebemos algumas ofensas, pequenas ofensas, me parece ser fácil perdoar. Mas as coisas começam a se complicar quando já não a consideramos como tal a ponto de acreditar que é impossível fazê-lo novamente. Quando a pessoa que nos feriu não se compromete a mudar, não pede desculpas, por exemplo. Mesmo assim, Jesus nos ensina a pedir perdão. Sem dúvida, não é fácil, mas você não está sozinho. Jesus está ao seu lado para ajudá-lo. Perdoe e você será perdoado, disse Jesus em Lucas capítulo 6 e 37. Nelson Mandela disse, guardar rancor é como beber uma garrafa de veneno e esperar que isso mate seus inimigos. Não funciona assim. O perdão preserva você da raiva, do ódio e permite que você não use sua energia desnecessariamente para coisas que machucam apenas a si mesmo. Ao escolher perdoar, você abençoa espiritualmente a si mesmo e a pessoa que escolheu perdoar. Você tira um grande fardo, sente-se mais livre e consegue confiar a Deus, aquele que o prejudicou, tendo a certeza de que é ele quem deve intervir. O perdão não é um sentimento, mas uma escolha. Portanto, não devemos dizer, não posso perdoar, sei perfeitamente como é difícil fazê-lo. E por isso, o convido a fazer esta oração comigo hoje, pensando da pessoa que o feriu. Ora assim, querido Pai, celestial, em obediência a Tua palavra escolho hoje perdoar a quem me feriu. Magoou. Por mim mesmo não sou capaz, mas sei que Tu me ajudarás. Deixo esse peso ao pé da cruz e quero ser livre de todo o rancor em Cristo Jesus. Amém. Hoje, meu amigo e minha amiga, escolha ser livre. Livre e viver a vida abundante que Jesus preparou para você. Que Deus te abençoe ricamente e muito obrigado por existir.